Olha, aproveitei a oportunidade de conversar com mais um vereador, vereador Isaldi da Mangabeira, que usou do segundo expediente e fez um pronunciamento que nós consideramos muito importante. É justamente o acolhimento, a atenção com aqueles aposentados que por muitas vezes chegam 3, 4 horas, 5 horas da manhã e, diga-se de passagem, são maltratados pelas agências bancárias. Não é, Isaldi? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores dessa emissora. Chico Neto, tem coisas que comovem a gente, você vai, na vivência, no dia a dia, você vai vendo as coisas erradas e vai sentindo aquilo que comove você, mexe com o seu ego. Foi o que aconteceu comigo, eu vi essa semana um senhor, não deu tempo nem sair direito de dentro do banco, atrás de urinar, e não tinha um banheiro no banco. E aquilo me despertou a ideia de fazer o pedido, de fazer a lei, montar um projeto, para que seja construído em cada agência bancária, bancária da nossa cidade, um banheiro, para que o povo possa usar na hora que precisar. Não só um banheiro masculino, mas um banheiro feminino, para que as pessoas tenham os seus direitos, porque nós só pagamos imposto, pagamos tanta taxa a esses bancos, e a gente não é bem assistido, que na verdade não é, todo mundo reclama, e na hora que você precisa de uma necessidade dessa, você não tem, eu acho isso inadmissível, e gostaria que os gerentes, o Banco do Brasil em si, a Caixa Econômica, cuidasse mais do seu povo, dos seus clientes. Zaldir, perante a Câmara, o que pode ser feito? Já fez algum, já, digamos, procurou alguma informação? O que a Câmara, na verdade, pode fazer nesse sentido? Não, acho que eu vi isso essa semana, e não deu tempo fazer o projeto, mas com certeza na próxima sessão, nós já estamos aí com um projeto de indicação, cabe aí um projeto de indicação, para que as agências venham atender a ansiedade do povo. É uma coisa que eu acho que é necessário, talvez, por falta até de uma pessoa que lembre, eu não sei se existe uma lei que uma agência, segundo me disseram que a agência bancária não pode ter banheiro público, sim, mas não é um banheiro público, é um banheiro para os seus clientes, aquele cliente faz parte do banco, eles fazem seus movimentos ali, pagam todos os seus impostos ali, pagam suas taxas, e na hora de precisar do banheiro, não ter, eu acredito que lá, internamente, não possa entrar, realmente não pode, depois se não pode, faça um banheiro, onde o povo possa usar. Se quiser fazer, faz. Se quiser fazer, faz. E se a lei for criada, eu tenho certeza que ela vai ser obedecida. E a sessão hoje, rápida, sessão tranquila? Bom, a sessão tranquila, né, bota aí o que era para ser votado, né, o povo está esperando que sejam realizados os seus projetos, e o prefeito está fazendo aquilo que se dá para fazer, ou até muito mais do que o que se dá para fazer. E a nossa Mangabeira? A Mangabeira está lá, rapaz, vamos inaugurar o nosso chafariz, sábado agora, o chafariz, onde o pessoal estava realmente precisando muito. Eu, quem sei que lutei, passei quase dois anos colocando água para aquele povo, e em cada ponto que a gente vai podendo conseguir um poço e um chafariz para que seja atendido o nosso povo, nós vamos fazer isso. Está chegando a eleição aí para deputado, vamos atrás dos deputados também, para que ajude o prefeito, porque a nossa cidade também... Atrás de recurso, né? É, atrás de recurso, atrás de emenda, para que seja feito aquilo que é necessário para o nosso povo.